ZOMBIE APOCALYPSE Saudações pessoal Daqui que fala é o Miner Shiro E finalmente estou de volta Finalmente consegui resolver os problemas Não só do microfone mas do computador também E sério, peço imensa desculpa Por todo o tempo que tiveram de esperar Mas finalmente consegui Voltei Voltei E pessoal agora voltam os vídeos diários Vídeos todos os dias Segunda De segunda a sexta vídeos de survival Com tutoriais de construção aos fins de semana E vejam só Já se tornamos aqui perto de uma vila Com duas ferrarias É feito um belo ponto de spawn Já perto de uma vila com duas ferrarias Muito bom Vou só apanhar já aqui alguma madeira Não tem como começar uma série survival sem apanhar madeira Vamos lá Só baixar aqui o volume que ele está muito alto Pronto assim está melhor Assim está melhor Vamos lá Vamos lá Vamos fazer aqui esta árvore Antes Vou mandar abaixo aqui só mais uma Para ficar com um pouco mais de madeira E pessoal Eu espero mesmo que vocês fiquem entusiasmados com este meu retorno Eu esperei muito pelo PC novo Esperei muito mesmo Eu não conseguia gravar séries survival no outro PC Porque nem sequer o mapa renderizava O PC estava tão mal que nem o mapa renderizava E o áudio estava todo cagado E vocês perceberam Nos últimos tutoriais de construção O áudio estava todo cagado Ai Mas finalmente resolvi os problemas E vamos lá Os 14 madeiras já estavam Vamos lá ver o que é que nos aguarda ali Naquela Nesta vila Depois bate-se estas obrinhas depois Estou aqui num Estou aqui num lugar um pouco difícil de acesso Isto aqui está preso Não vai sair dali nunca Vou apanhar aqui uns trigos Para fazer pão Vou apanhar aqui as cenouras todas Vamos lá ver Isto aqui não é uma boteca pois não É não é Oh tem aqui duas bibliotecas Uma boa É bom que já apanhámos aqui É bom que já apanhámos aqui É bom que já faz aqui já algumas Ferramentas básicas Aproveitar que já tenho ali cada crafting table Já faço Aqui Vamos fazer aqui uma picareta De madeira só para apanhar aqui três pedras Pronto agora fazemos uma De pedra De pedra Vou apanhar aqui algumas Vamos lá Vamos apanhar aqui algumas Vamos lá Vamos ali pôrmos o kit de ferramentas básico A espada com machado Ó pá Vamos lá ver Aqui mais alguns sticks Vai Então Deixa-me só Gosto tudo organizadinho Pronto a espada no nove No nove Pá No oito Isso Pronto Tudo organizado Temos aqui como igual O bom É que temos aqui o A inventory tweaks Então é bem mais fácil de organizar as coisas Principalmente para mim que eu sou meio profissionista Eu gosto de pegar da coisinha no seu lugar certo. Então estamos aqui alguns livros. E já adiantar o material. Para depois fazermos a nossa sala de encantamentos futuramente. Já roubei aqui para o fim de tempo. Vou roubar também as pornólias. Quero nem saber. Estou aqui para saquear mesmo. Vou alvar tudo o que tem de valor nesta vila. Vamos lá ver o que é que tem. Uh! Armadura de diamante. Muito bom. Muito bom mesmo. Começamos aqui já com uma armadura de diamante para cabal. E nada mal para começar. Vamos pegar aqui as sementes. Apanhar todos os recursos que esta vila tiver. Consegui. Vamos pegar aqui o trigo todo. Vamos lá. Isso. Cais aqui. Bem abastecido de comida. Para não termos de preocupar com isto tão cedo. Ai... Trigo. Trigo é bom. Podia ter um pão um pouco mais realista. Tipo, usar farinha. Sei lá, o que é que mais leva no pão? Fermento? Não sei. Não faço ideia. Mas é algo um pouquinho mais realista. Ou talvez não, senão ia dar muito trabalho. Para andar a pegar farinha. Como é que ia buscar a farinha? Ou se fosse a farinha doce? É melhor continuar sem salvo por trigo. Mas é que até que sabia como. É interessante ter assim um pão. Vou cozinhar para um pouco mais realista. Digo eu. Temos 21 trigos. Isso aqui é tudo. Tudo para mim. 10 villagers. Então aqui é para me servir. Que pesado isto. Que pesado isto que eu falei. Eu sei que esta parte aqui é chata. Mas é necessária. Portanto, temos aqui um bom stock de comida. Temos aqui 43 cenouras já. 42 trigos. É, já está bom. Vamos só pegar aqui. Batata. 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 O trigo já está bom. Estas sementes aqui eu vou replantar. É para não dizer que eu só tiro os recursos. Olha aí a batata. 61. Até pensei que fosse estar mais de 64. E pronto. Vamos agora já explorar aqui um pouco melhor. Aqui a vila. Aquela livraria eu já fui. 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 Eu acho que sim. É, já, já fui. Já fui, já fui. Vamos ver o que é que tem aqui mais para a frente. Olha! Oh! Construções que eu nunca vi. De que modo é que será isto? Olha lá. Uma pousada aqui. O que é que é isto? Nem ideia do que é que é. Olha lá. Verde. O que é verde? Quer dizer para mim que é a cor mais feia que existe. Isto não deste verde vómito. Enfim. Olha ali. Isto aqui é mais uma livraria. Não, não é. Será que aquilo ali é? Olha aqui mais cenoura. As cenouras eu vou pegar. O meu trigo já está mais que bom. Mas... As cenouras eu vou pegar. Vamos lá. Vamos ver. Aqui... Também não é. Aqui é. Aqui tenho certeza que é. É que estou com um cogumelo na mão. Olha lá. Sai! Cogumelos. Temos. Temos que encontrar aqui um lugar. Depois temos que encontrar um lugar bom para fazer a nossa casa. Vamos fazer aqui já o trigo. Espera aí. Aqui está primeiro o trigo. Pronto. 14 pães. 14 pão. Quantos livros temos? 63 pães. Dá para fazer um total de 20 e não sei quantas estantes. Vamos. Vamos lá aqui. Para saquear aqui esta vila toda. Já está no 800. Já está no 800. O tempo passou muito rápido. Não. Preciso ir àquela ferraria para menos. Para ver se tem. Se tem ferro. Para ver se pelo menos faço uma espeta melhor. Onde é que está a outra ferraria? Está ali na frente. Vamos lá. Vamos lá rápido. 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 Espera aí. Está no pacífico. Não acredito. Eu sou tão idiota. Olha a ferraria está ali. Não. Cai. 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 Nem irei dedicar isto, mas... Ah não, não vou levar. Estou a ouvir zumbi. Estou a ouvir zumbi. Olha lá ai. Eu ia até quero um villager. Uh, espada de ferro. Maravilha. Isto aqui é bom. Começamos aqui com um bom kit. Vamos lá ver se está aqui. Vamos só ver se está para fazer um capacete com isto. É, não, não dá. Vamos ver se está para fazer com... Dá. É, mas não vou gastar. Não, não vou gastar, não vou gastar. Não, não vou gastar. Vamos lá. Olá senhor zumbi. Morre. Morre, morre, morre. Ha, 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 ha. Despedacei-te todo. Ha, ha, ha. Quero ficar no poder para matar a ovelhinha. Dá-me lá, dá-me lá. As ovelhas. Só quero ovelhas brancas. Aparei falando em branco. Ai, Creeper. Maldito. Não queria gastar a ferra agora. Ha, ha, so. É. Sai, sai. Vou guardar aqui isto. Não vou precisar. Vou guardar aqui a picareta também. Vou ficar com isto. Vou levar só aqui a lá. Vou guardar até ficar só com 6. Vou alcançar mais 2. Bom, já dá para uma caminha dupla. Claro, agora já está bom. Acho que um bom lugar seria para ali, ó. Parece que tem ali uma espécie de planície. Esta vila foi gerada num ótimo lugar. Sinceramente. Não há dúvidas quanto a isto. Vamos saber se guardarmos aqui um bom lugar. Uh, uma rabina. Quase cai. Escoleto, escoleto, escoleto. Morre. Está aqui cheio de cavernas e rabinas. Parece. Dá para ver ali no minimapa. Aqui várias. Não sei se é cavernas, mas pelo menos tem. Aranha, 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 aranha. Não, sai. Sai. Bicho escuroso. Não, não, não. Não, não. Sai. Desgração dos... Desgraçados. Porra que me dá para deixar em paz? Antes, morram! Brrr, vou planejar a nossa casa para aqui. Talvez esteja um bom lugar. É zumbi e não preciso de espada de ferro. Os creepers sempre aparecem na pior hora. Quantas caribas estão zancados? Eu também estou! E eu também estou! E eu também estou! Pelo amor de... Creepers! Creepers! É... Acho que estou tornando-nos a casa aqui mesmo. É só dar aqui uma planificada e já dá para fazer aqui a nossa casa. Ai... Mas enfim... Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e já tem um zumbi vindo atrás de mim. Então vou terminar rápido. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Eu vou ficar por aqui e chau! Tchau! 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 Tchau, tchau.